O IRS precisa de uma revisão profunda em dois sentidos, por um lado, aumentando a sua progressividade e diminuindo as taxas sobre a classe média, sobre quem trabalha, e isso se faz através da revisão dos escalões, por outro lado, tributando os rendimentos das ações e da riqueza financeira, como se tributa o trabalho, e não beneficiando esses rendimentos do capital, e isso se faz através do englobamento. É sabido que a prioridade do Bloco de Esquerda neste orçamento foi a descida e é a descida do IVA da Eletricidade, ainda assim cá estaremos no próximo ano para discutir a revisão profunda que o IRS precisa. O que propomos neste momento é que os escalões de IRS sejam atualizados à inflação para que não exista qualquer efeito, ainda que marginal, no imposto pago pelos trabalhadores por via da atualização dos escalões a uma taxa que é inferior à que se prevê para a inflação no próximo ano. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.